Oi gente, hoje eu tô aqui pra gravar uma tag, o nome da tag é tag youtubers kids que o João Pedro do canal Book Mania me indicou então eu vou responder 7 perguntas e quem quiser fazer essa tag pode fazer então gente, se vocês fizerem essa tag, me marquem nas minhas redes sociais para eu ver a tag de vocês vamos ver as perguntas? a primeira pergunta é, há quanto tempo você está no youtube? eu tô no youtube há mais ou menos um ano, que tá fazendo um ano agora em maio a próxima pergunta é, qual o primeiro canal infantil que você conheceu? o primeiro canal que eu conheci, infantil né, que eu conheci, foi a Marina Bomboná vamos para a próxima pergunta, qual foi o primeiro vídeo do canal? o primeiro vídeo do meu canal foi o brindos do Mercolante Feliz do Ouro de Aventura vou deixar isso em cima no izinho para quem não viu ainda ou quer ver de novo né a próxima pergunta é, qual tipo de vídeo você gosta de gravar e assistir? eu gosto de gravar e assistir reviews de brinquedos e gameplays eu adoro muito pro gameplays, é sério próxima pergunta, as pessoas da sua escola sabem do seu canal? sabem, as da minha sala e mais algumas com qual youtuber você gostaria de gravar? bom, eu gostaria de gravar com o Leon Nilce do canal Coisa de Nerd e Cadê a Chapa? próxima pergunta e última, que também é uma pergunta, é indico um amigo ou uma amiga para responder essa tag agora gente, eu vou indicar aqui calma aí, tô pensando já sei, Ronald Sostenes, do canal Ronald Sostenes Marina Bombonato, do canal Marina Bombonato e Melissa Silva, que é uma amiga minha da minha escola então gente, eu quero indicar pra vocês o canal Bookmania, do João Pedro, que me indicou esta tag eu vou deixar o canal dele aqui, ó no izinho aqui do lado e se vocês gostaram do meu vídeo cliquem em gostei, comentem, compartilhem e se inscrevam no meu canal mil beijinhos e tchau, tchau